O que você tá vendo ali? O que você tava vendo naquela hora? Olha o que o Benício fez na parede, gente. Tem que pintar agora porque tá muito feio. Lucas Lira? E agora a gente tá vendo a Flávia Kalina. Tá vendo o parto do Baby Charlie. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui. Hoje é segunda-feira. Ui, coloca uma... Hoje é segunda-feira, dia 24. Aniversário do meu irmão. Parabéns, Marinho. Mas, então. Eu demorei hoje, enrolei o dia inteiro pra vlogar. Porque eu não tava muito bem. Enfim. Agora eu vou ver se eu lavo a minha louça. Se eu vou tomar um banho. Bastante gente tá falando que eu tô aparecendo aqui toda remelenta. Toda bagunçada. Até isso. Vocês tão atacando... Tem pessoa ruim que tá atacando eu? Mas, enfim. Eu vou... Depois eu vou lavar a louça. Vou tomar meu banho. Vou lavar esse cabelo. Vou ficar limpa, né? Mas eu vou lavar aquela louça ali. Que eu vou lá na Cléo. Que ela chamou pra jantar lá. Pra... Você é esperta. Você é esperta. Porque eu toquei com a minha perna no meu dodói. Como é que você conseguiu? Eu fui... Eu fui... Rapidinho pra lá pra trás. Não acredito. Capaz. Você fez isso? Olha! Já machuca o braço, menina doida? Então, cuidado. Eu tenho que lavar a louça que eu tenho lá na Cléo, Lolo. Eu tinha ido no mercado também. Pra um pão. Olha! Que inteligente ela é. E que roupa que você vai... Ah, eu já peguei uma calça. Precisa estar em cima da cama. Se você quer pedir paraquedas, seja muito bem-vinda. Te convido a escrever aqui embaixo. Deixar aquele like que é super importante. E agora eu vou lavar a minha louça. Ficou a louça do almoço pra eu lavar. Que são poucas coisas, quase nada. E guardar a louça também. E depois tomar meu banho. Vamos lá. Vou guardar essa louça aqui rapidão. Pra eu lavar a louça. Pra eu ir lá na casa da Cléo. Porque eu tenho que lavar a Airfryer. Porque a gente vai chutar tulipinha. Aí eu amo tulipa. Não sei se vocês gostam, mas... Nossa, fica tão bom. E a melhor compra que eu fiz. Sem brincadeira nenhuma. Foi a Airfryer. E eu ficava com medo e tal. Vocês viram no começo. Não sabia nem usar. Mas é, era muito boa. Ela solta muita gordura das coisas. Não precisa pôr gordura nenhuma. E é muito, muito bom. Comendo super. Porque quem quer comprar. Uma vez perguntaram pra mim. Quando eu comprasse a Airfryer. Era pra falar se era boa ou não era. Eu super recomendo. Essa daqui é da Amundi. E eu gosto muito dela. Então eu super recomendo essa marca também. Ela é boa demais. Mas vamos lá. Vou lavar essa louça. E já tomar meu banho. Porque eu vou botar sujo. O cabelo liso. Parece muita sujeira. E aí E aí Música Louça limpa, graças ao meu bom Deus Agora a gente vai tomar um Banho Toma banho Então vai, dá uma rodadinha Pra você limpa Que linda Vamos lá agora Banho tomado, limpinho, só não vai ver o cabelo dela Que que é isso? Que pose é essa? Que só não vai ver o cabelo Vamos lá Vamos Coloquei essa blusa aqui Tá soltando um monte de pelo Com essa calça que tá frio com esse tênis Porque está muito frio O meu irmão O mercado tá aberto do lado de casa Eu vou ter que comprar pão e outras coisas Daí eu já vou pra casa da Cléo A gente não tem pão nenhum Só tem esse, então Vai ser esse Vamos ver a validade 7 de junho Então eu vou levar esse pão É Tô focando? Tô falando que tá desfocando Pegou um fine Toda vez que cai no mercado Quer um fine Quem tava conversando com a menininha lá? Era isso o nome dela Ela queria brincar Daí a menininha falou assim Cadê sua mãe? De jeito Eu do lado dela Vou abrir Vou abrir Só um segundo Deixa eu mostrar pra eles Comprei esse pão aqui Caro É bisnaguinho Porque Só tem bolacha Preto doce Pra eu comer Não posso comer chocolate Eu acho Da tatuagem Esse docinho Que eu amo Eu falo que é nariz Muito estupido O requeijão Olha como que é a validade 22 do 7 E 5 polpas de maracujá Porque eu sou Apaixonada Né, Majuzinha Né, meu coração Lu, pega a papapela Pra gente ir Da cor da blusa Olha isso Lô, gostosa Maju Não dá nem moral Não dá nem atenção Olha como é que ela fica atenta O trabalho de pôr a ração Essas coisas pra Maju É da Luna Ela que tem que pôr Sabe? Como uma obrigação diária Sabe? Colocar comidinha pra ela Como dever diário Você que é papá? Você que é, amor? Você que é? Você chama ela Fala Luna Tá, meu papá? Já tô atrasada Fica com sete e meia Até falar Oh, meu Deus Fala pra ela Que você quer papá Gente, ela é assim O tempo todo, tá? Não é que ela está Passando fome Nunca na vida Mas ela é assim mesmo Desfomeada Se você der um saco de ração Ela come na pancada Ainda quer mais Vai deixar eu arrumar aqui Porque ainda tem que ir lá Bora Vamos lá na Cléo Com a airfryer A gente vai fitar a tulipinha Bora Tô até com medo de andar com a tulipa Com ela na mão Porque é meu Deus Mas vamos lá Tô aqui na Cléo Consegui chegar em segurança Não derrubei a airfryer Não quero não Obrigada Obrigada É mal educado Esse menino Mal educado Não, é educado É educado Que fala Mal educado É educado, meu amor Mas então A Cléo tá ali Vem filar a boia dela Fala oi, dona Cléo Vem filar a boia dela Chamou pra comer Tô ali Né, B? Se eu vou comer Não vai vir correndo Falar pra eles Eu tava com saudade Da Luna Nunca vi Que eu saque Tanto da Luna Desjeito, né? Viu? Viu? Né? Ela tava com saudade Da Luna Temperadinho Vai quantas horas Você foi temperada? Acho que eu não Cheguei 6 Nossa, mas tem um cheiro bom O que você usou? Ah, o que que é? Tempero Edu Guedes Edu Guedes? Edu Guedes Qual você pegou? Se for bom Vou querer também O cheiro tá bom, hein? Tá com cheiro bom Você põe limão nela? Coloquei Você jogou na bolacha em mim por quê? B A Luna tá toda de preta Você deu frango Tá pronto o franguinho da Creu? Não E a Cleo falou que tá uma delícia, né Cleo? Tá Aprovado o tempero? Uhum Então tá ótimo Vou comprar ele também Pronto Tiradinho, papá Vem Lulu Papá Vem Vamos comer Tô em casa já O Lucas tá aqui A gente pegou Pegou nós Oi, boa noite A Lulu tá ali O que que eles estão fazendo? Ela tá jogando Ela tá brigando comigo, gente Falando que o Lucas é dela Foi brava pra lá Porque você... Tô ajudando ela a jogar aqui Vem jogar, Lu É o joguinho da velha Não Por quê? Porque não O Lucas foi trabalhar já? De novo O Lucas foi Ele não foi trabalhar agora? Ele não foi, mas ele foi de novo Você tá comendo? Vale Gente, essa bala aqui Ela é muito azeda Dói todo o meu dente Por causa do bruxismo Aí eu como Nossa, do perdo até a graça Até doce Eu não posso comer Eu comi doidoce agora Mas o Lucas já foi Tá muito, muito, muito frio Sei lá Parece que tá uns 10 graus aqui Tá muito frio Muito frio mesmo Meu pé Coloquei tênis, gente Mesma coisa que não coloquei tênis nenhum Porque tá parecendo um sorvete Meu pé Só esquenta com Eu mesmo Colocar a minha Eu coloco o meu pé na minha perna Pra tentar esquentar o meu pé Vocês têm noção Mas agora a gente tá aqui A gente vai fazer atividade, né Lu? Vamos fazer atividade? Uhum Tá quase tudo feito A gente só vai ver o que tá precisando Terminar aqui Que daí amanhã eu já vou levar lá na creche E tá tudo perfeito Vamos lá fazer essa atividade Que é a creche Que eu estou lá pertinho Uhum É pertinho, né? Vamos? Vamos Isso aqui Usando o lápis Cubra os seus editores Dos quadrados Já fiz Já fez 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 Esse aqui não Pinte o quadrado de azul Um quadrado é esse Hã? Um quadrado é esse Mas aqui tem forma de Um quadrado Aqui não quer fazer Olha o tamanho Difícil Morreu um pouquinho, né? Ô, Lu O que que é isso aqui? Uma bola Um círculo Círculo Tô com sua luz, gente E esse aqui? Um quadrado E esse aqui? Retângulo Trigângulo Triângulo E esse aqui? Retângulo Isso aí Isso aí, garota Gente, se a sua luz não quer parar Tomei água, não passa Vai ter que desenhar o olhinho Da Da caixinhos A boquinha E o nariz Vai desenhar de quê? Porque você não desenha de canetinha Que é melhor Eu não sei o que que eu fiz com ela Saúde Aqui Parece que isso aqui mesmo Faz primeiro A boca Ou o olho Que é da sorrida Agora faz o olhinho Tem que ser dois olhinhos, né? Uhum E o narizinho dela? Não sei como é que faz o narizinho Faz um pinguinho só Uma bolinha Pronto? Uhum Devei certinho Tá ótimo Agora a gente vai colar macarrão Que eles mandaram Nos cabelinhos dela Cabelinho? É É porque Não quero Cope de qualquer jeito Cope de chão aqui, ó Não, deixa eu ver O quê? Uhum Essa é independente Pelo amor de Deus Meus amores Eu vim aqui só pra dar um tchau pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse E se você gostou Não deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo Que é muito importante É isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau